e aí galera beleza quem fala com a hora de ser bem já mais um vídeo de fifa 16 de modo carreira bora lá aqui né os santos aceitou essa proposta eles querem 160 mil por ele de salário na verdade e vamos aceitar aqui com tudo aqui né vou enfrentar aqui agora a roma aqui na no torneio champions aqui pré-temporada aí semifinais aí então bora lá ver acho que sim tá bom botar esses sims aqui pra roma né velho e eu aquelas modificações que eu havia dito que eu disse que eu havia feito ali né para deixar o jogadores melhores eu eu tirei elas né eu voltei ao padrão eita tá louco que vergonha eu voltei ao padrão então não sei que tá no padrão vamos lá né começar esse jogo eu podia ter poupado o lucas eu não lembro mais quem é que estão bem cansados assim e olha a formação tática do time para hoje é um 4 4 2 chuta aqui bom chutar um vídeo ó nossa mano olha só o o olhar do charau ele não na roma é desviou viu não vamos começar aqui em cima né a bola não entre ele não acredita no que é quase por pouco O juiz marca a falta por ali Logo no comecinho do jogo Falta? Eita Nossa, eu pensei que fosse dar cartão ainda Estrutma Hoje vocês vão desfrutar de mais uma grande partida Com ele, na partida anterior Ele fez um head trick E sem dúvida, chega a esse jogo muito confiante A expectativa é que ele repita a dose Perderam a bola E foi falta isso daí, hein, juiz A torcida reclamou, viu Para de ficar tocando a bola, esses arrombados Vamos lá, vem pra cima, velho Puta que pariu Puta que pariu Não, 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 não Pegou o goleirão, hein Olha o Totti, mano Ainda está com tudo Mais um É, mais um escanteio, viu Tá errando muito passe, velho Tira a bola Não foi nada, seu juiz Não foi nada Não Caralho, velho Que sorte, mano Pô Já Tinha visto essa bola lá dentro Viu, mano Tira, 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 tira Isso Oh A trave Que coisa, mano Puta que pariu Ai, tira a bola A bola, seu arrombado Ah, cara Que merda Porra E olha Parece que com ele é sempre assim Mais jeito do que força Esse tipo de finalização é característica dele mesmo Tiagão Ele costuma colocar a bola aonde quer Griezmann Porra, já perdi a bola de novo Manola Apesar do placar ruim no intervalo Caralho Terminou o primeiro tempo Viu, vou um pro segundo Tá valendo de novo Vamos para os 45 minutos finais El Charawi Ele olhou Pensou Olhou bem E passou a bola de graça Para o adversário Ótima leitura de jogo Porra Não, caralho Porra Pelo amor de Deus Eu não consigo Que ele tá legal Tá jogando bem O gol que ele fez Foi nada Ah, cara Que coisa Foi nada Levanta aí Segue o jogo Oliver Torres Passe errado Entregou a bola de graça Porra Pelo amor Deus Pô, velho Eu tenho que fazer uma jogada individual ali, né, velho Não tá conseguindo passar assim, não, velho Logo mais vai ter substituição por aqui Assim que o árbitro autorizar A troca vai ser efetuada Porra Pelo amor de Deus E o outro time pega a bola Gabi A bola sai em arreverso lateral Ok Vem em cima, vem em cima Aí, alcança Sai o cruzamento Boa Cruza Cruza Chuta, chuta, chuta Uh Pra Fora Nossa, achei que essa tava lá dentro, viu, mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Com calma Com sabedoria Ah, meu Deus Que demônio Tira essa bola daí 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 Eita, não, 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 não Ok São muito músicos, viu, mano Ai, 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 ai Quase, velho Bastian Schweinsteiger Foi pro Manchester United Ele saiu do Bayern de Munique Minhas fontes ainda não descobriram todos os detalhes da negociação não, Thiago Mas vou correr atrás de mais informações E daqui da cabine a gente vê que tem um jogador pronto pra entrar em campo, Caio Ali, parado na lateral, Thiago Só esperando o ar Nossa, velho Tote Não sei se eu faço alguma modificação ou não Sala Djeco E agora a bola mudou de lado Florenzi Ah, meu Deus Mão? Hum Vai, cara, todos no ataque Vamo lá Porra Pô, o Lucas perdeu a bola Mas é uma rebola Mas, cara, é do outro time, viu Só pra você saber Tentativa do gol A verdade Puta Puta Que coisa, velho Porra Pô, velho Nossa, mano Tipo, eu me odeio às vezes, cara Se tão São assim, né Tão Tão Sempre tão ansioso, cara Puta Porra Porra Ah, que droga, mano Vai, vai, vai Subiu a placa Subiu a placa com dois minutos de acréscimo Não, já era, velho Falta Ninguém ali vê nas divididas nos últimos minutos Falta Bateu Bateu rápido Pra surpreender a defesa A bola não entra E ele não acredita No que aconteceu Terminou Puta, mano Que coisa, viu, velho A decepção é grande E não podia ser diferente, né Jogar a final Seria muito importante Pra eles Bom, vamos ver o que Agora essa transferência Pelo Black Viu, mano Não vou aceitar, não Nossa, a proposta é bem boa, hein Mas não vou aceitar E é só aceitar na proposta Pelo Lucas Lima Vamos contratar o Lucas Lima Aí, velho Ok, já vamos botar ali Como titular Aqui Dele Aqui Ok, vamos pular aqui, né Tá um pouquinho lento aí Pra, pra, pra pular Não pretendo mais contratar ninguém, tá Essa foi a última contratação Que eu pretendia, pelo menos Aqui Não sei se é pelo Thiago Aí Eu acho que eu vou aceitar, velho Porque É, vou aceitar Ele já tá bem velho Igual, não vou mais Utilizar ele Então, aceitei aí Ok, mas não vou molhar Deixa eu ver Não, também não Também não vou aceitar Mais uma pelo Maria Não vou aceitar também Bom galera Esse foi o vídeo Se gostarem Clique no gostei E adicione as favoritas Até o próximo vídeo Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí